Fala pessoal do QC Podcast, estamos aqui na 16ª edição do La Brief, na cidade de Los Angeles. Estou aqui com o Gabriel Braga Nunes, que veio participar. Qual a importância de participar de um evento brasileiro de cinema nos Estados Unidos? Você que está vindo hoje apresentando o filme Anja. Muito legal, né? Cheguei hoje, dia da inauguração, e é ótimo a gente reunir a classe, reunir os colegas, em um evento desse tamanho, com tantos filmes legais acontecendo. Acho que tem uma grande importância, estou muito feliz de poder participar. Fala um pouco do filme para a gente, já está tendo uma boa aceitação do público. Super bem, super bem. A gente fez uma boa temporada em cinema. Já podemos assistir na íntegra. Já. Ok, gostaria de te agradecer, obrigado por ter participado. Obrigado, é um prazer. Foi um prazer. Gabriel Braga Nunes, porque esse é o podcast La Brief. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho